E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, segundo vídeo do dia, porque a gente tá insanamente louco atrás desse Skulli, moleque, a gente quer ele, a gente quer ele, o dragão é bolado, malandro, é um caveirão de fogo, moleque, nós vamos com tudo aí, mas antes de a gente começar aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, hoje eu tô indo de Umbra, cara, hoje eu tô indo de Umbra aqui, ó, no segundo aqui tô indo de Umbra aqui, vambora, vambora, já vamos partir direto pra nossa gameplayzinha aqui, que eu preciso de ouro, moleque, eu preciso de ouro, tá vendo aí, duas missões quase cumpridas aqui, moleque, quase cumpridas aqui, duas missões aqui, quem sabe, moleque, quem sabe a gente consegue aqui, pra gente precisa muito ouro, cara, muito de ouro mesmo, porque o bicho é caro, malandro, o bicho é caro, deixa nos comentários aí quem já conseguiu, deixa nos comentários quem conseguiu na raça, na raça, beleza, vamos lá, vamos lá, pega todo mundo aí, tuba, pega todo mundo aí, isso aí, ó, isso aí, ó, e ela já tá sapecando a gente, é, já tá sapecando a gente, beleza, beleza, opa, pimentinha, vem pro papai pimentinha, vem, porque todo mundo sabe, né, que a pimenta do reino aqui, deixa a gente como, nervoso, moleque, nervoso, cheio de ódio no coração, parceiro, cheio de ódio no coração, pega eles aí, ó, boa, a gente vai só por cima aqui no miudinho, sapatinho, pegando todo mundo aqui, ó, boa, pega ovelhinho aqui, tá maneiro, desce aqui, ó, tuba, desce aqui, ó, vamos pegar, todo mundo tem aqui nesse setor aqui, que a gente vai sapecar as formigonas, galera, vamos sapecar as formigonas aqui, ó, isso, isso aí, galera, isso aí, ó, opa, cara, ah, febrona de ouro aqui já, ó, galera, ó, febrona de ouro aqui, ó, taquei fogo em todo mundo aqui, beleza, show de bola, aqui tem um dragãozinho que vem tacar fogo aqui também, vambora, moleque, vambora, tuba, taca fogo neles, tuba, não tenha pena, moleque, eu não tenho pena mesmo não, cara, eu sou muito cruel, entendeu, todo mundo sabe aqui, alguém já viu tubarão bonzinho? Ninguém nunca viu tubarão bonzinho, cara, não tem jeito, só que aqui a gente é dragão, né, cara, eu também nunca vi dragão bom não, hein, rapaziada, nunca vi mesmo dragão bom, vamos passar pro outro lado lá, porque a gente quer ver trituração, né, quer ver trituração, ih, moleque, aí sim, garoto, aí sim, show de bola, pega aí, ó, pega todo mundo aqui em cima, pega todo mundo aqui em cima aqui, pega o bairro, pega o pote de ouro, né, cara, pega o pote de ouro, boa, garoto, boa, isso aí, ó, moleque, isso aí, ó, vamos lá, ih, olha lá, olha lá, quer pegar o tuba, né, safado, quer pegar o tuba, né, vambora, isso aí, ó, pega os douradinhos, só quero os douradinhos, mané, só quero os douradinhos aqui, quero cumprir missão, tá, tô fazendo 10 minutos, 10 minutos, galera, pra gente não ficar cansado, né, cara, porque o objetivo vai ser complicado, hein, galera, o objetivo vai ser complicado, mas nós vamos conseguir, cara, nós vamos conseguir, ó, bafo quente aqui, ó, beleza, show de bola, taca ali, bafo em todo mundo aí, ó, galera, não quero pegar na distância, eu quero pegar aqui, ó, aaaah, explode eles de fogo, moleque, aí sim, garoto, aí sim, tá maneiro, vambora aqui, ó, opa, um dragãozão aqui, bolado aqui, fácil de a gente pegar ele, foi fácil, moleque, foi fácil pegar ele, beleza, show de bola, pega todo mundo aí, ih, mulher, deixa nos comentários se tem algum mapa novo, alguma parada nova aí, galera, deixa nos comentários aí, valeu, beleza, show, caraca, safetei ele com violência agora, hein, moleque, safetei ele com violência agora, vambora, pega aí, ó, vamos descer aqui, galera, vamos descer aqui, ó, ó, isso, isso aí, ó, tem passagem aqui, ó, não tem passagem, está maneiro, pega ele aqui, ó, ih, vamos descer por aqui, galera, opa, dragão do dor, dragão dourado, moleque, vamos descer por aqui, galera, vamos descer por aqui, porque aqui é o mapa da mina, malandro, aqui é o mapa da mina, aqui, ó, pega aqui, ó, eu não sei que porra de bicho é esse aqui, a gente sempre tá pegando ele aqui, ó, 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 queria saber que bicho é esse, moleque, queria saber que bicho é esse, deixa nos comentários se vocês sabem aí que bicho é esse aqui, beleza, vambora, pega o formigão aí, show de bola, ó, ele de novo aqui, galera, não sei que bicho é esse não, tá, já destruímos todo mundo aqui, ó, vamos passando pro lado de lá, boa, garoto, boa, pega aqui, ó, ih, moleque, isso aí, garoto, isso aí, ó, dragãozão aqui, bolado aqui, ó, vou pegar pimenta aqui, vou virar o que, moleque, vou virar um monstro, malandro, monstro de fogo, vambora, pega aí outro dragãozinho aqui, ó, beleza, show de bola, isso, garoto, passando por baixo aqui, ó, galera, ó, 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 a febre de ouro aqui, ó, a febre de ouro aqui pra gente tacar fogo em todo mundo aqui, ó, porque todo mundo sabe que a gente aqui é o quê? É carne de pescoço, malandro, é carne, e como é que sai dessa parada aqui, malandro, é aqui, ó, galera, é aqui, ó, ih, ó, tô perdido aqui, aqui, a gente sai, aqui a gente sai, beleza, vambora, pega esse puto aqui, ó, quebra o cucurucu dele, explode ele, vamos subir lá, ia lá, ah, é? Então morre, puto, morre, vamos subir aqui, galera, vamos voltar pra lá, vamos voltar pra lá, porque o cucurucu vai comer agora, malandro, nós já temos aqui uns 5 minutinhos de vídeo, tá maneiro, 5 minutinhos de vídeo, ó, aqui por cima aqui, opa, vou voltar pra te pegar, eu ia voltar só pra te pegar, mas mudei de ideia, eu pego você aqui, então, tá maneiro, vambora aqui por cima aqui, ó, pegar os goblins todinho aqui, ó, isso, garoto, isso aí, ó, vambora, taca ali porrada em todo mundo, rapaz, pega aí, ó, caraca, vários goblins, cadê os verdinhos? Cadê? Eu não lembro dessa parada aqui, não, galera, vamos lá, vamos lá, desce aí, desce, parceiro, desce que o bichinho tá como? tá insanidade, moleque, tá insanidade, vambora aqui, show de bola, boa, rapaz, isso aqui é um outro mapa, não é um outro mapa, essa parada aqui, eu nunca lembro dessa parada aqui, não, vamos ver, vamos ver, só que ele cai, né, galera, ele cai, ó, ele cai, aí, olha lá, dá pra passar aqui, ih, moleque, que lugar é esse? Já tinha esse lugar no jogo? Come aí, tuba, come aí, missão cumprida aí, ó, beleza, não vou lá não que ele tá morrendo, galera, mas já tinha aquele lugar no jogo? Eu não lembro não, se tem, eu não, na moral, não lembro mesmo, papo 10, papo 10, haha, será que vem essa parada pro jogo aí, a gente não sabe, moleque, vem nessa atualização aí, vocês que são os mitos aí, os inscritos que ajudam o tuba, deixa aí nos comentários aí, galera, deixa aí nos comentários aí, boa, pega, taca fogo em todo mundo, moleque, taca fogo em todo mundo aí, ó, ih, moleque, aí sim, garoto, aí sim, não vou entrar ali não, galera, não vou entrar ali não, não quero entrar ali, nem aqui, tá maneiro, vambora, pega todo mundo aí, ó, o que que a gente completou de missão aqui? Ah, aí falta pouco aqui pra gente completar, galera, falta pouco aí pra gente completar duas missões aqui, linda, 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 isso aí, tubarão gosta, né, moleque, aí tubarão gosta, pega esses prisioneiros aí, pega, dragão, pega ele, vamos descer aqui direto, galera, vamos descer pra gente poder ir lá no setor das bruxas, tá, galera, vamos no setor das bruxas lá, aí, sacanagem, né, aí é sacanagem, né, aí é brincadeira com o tuba, aí é brincadeira com o tuba, né, vamos lá, queima aí, ó, essa bomba safada aí, ó, ih, moleque, taca fogo neles, sobe, tuba, sobe, sobe, volta pro sabitatizinho aqui, ó, missão cumprida, show aí, ó, duas missãozinhas cumpridas aqui, ó, beleza, ih, rapá, caraca, não peguei nenhum dos dois, olha lá, como é que é difícil matar eles, tá vendo, é difícil, moleque, os bichinhos é como, é, dragonzói, quase que eu morro aqui, moleque, quase, explodinho, galera, explodir geral aqui, hein, explodir geral aqui, vambora, opa, 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 ih, aí não, aí não, aí o tubarão chora, moleque, aí o tubarão chora, vambora, vamos passar pro lado de cá, quebra aqui, vamos lá no setor dos goblinzinhos lá, boa, pega tudo aí, isso, isso aí, garoto, isso aí, ó, mergulha aqui, ó, pra poder pegar esses itenzinhos aqui, caraca, tô morrendo, galera, tô morrendo, pega, vambora, vambora, ah, morri, galera, ressuscitei, é, rapaziada, não gaste gema, use a propaganda, tá, essa é a dica que eu dou pra você, beleza, show de bola, pega todo mundo aí, ó, opa, 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 aí sim, garota, aí sim, isso, moleque, pega os goblinzinhos, pega os goblinzinhos, pega os goblinzinhos, esses palhacitos, boa, isso aí, ó, moleque, isso aí, ó, vamos subir aqui, vamos subir aqui, ih, 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 é, né, seu palhaço, vamos lá, e aí não fiz o duelo ainda, né, do Umbra com um abismal, né, não fiz esse duelo, né, impressionante, turma, que mole é esse, não pode esquecer esses duelos, mas é porque eu não tive tempo ainda, galera, mas vou fazer, hein, vou fazer o duelo do mal, moleque, boa, pegamos bastante coisa aqui, quebramos todo mundo aí, isso aí, garoto, isso aí, ó, opa, 3 milhões de ouro aqui, já fizemos mais pontuações, né, cara, já fizemos mais pontuações aí, mas tá divertido, galera, tá divertido aí, beleza, show de bola, vambora, desce aqui, peguei um dragão tentando escapar, opa, geminha, galera, eu vi geminha, eu vi geminha, todo mundo sabe que gema é muito bom, não deixa passar, beleza, e olha lá, safado, né, toma, já fui explodido ali que eu nem percebi, galera, eu nem percebi, e dá pra passar aqui? Deu, já passei pegando o dragão, passei pegando o dragão, moleque, passei pegando o dragão, e olha lá, e olha lá, vou queimar aqui, é, boa, isso, garoto, isso aí, ó, sobe, tuba, sobe, ah, não acredito que aquele fogo queima o dragão, né, não, não pode, né, galera, não pode queimar o dragão aquele fogo, ih, moleque, caraca, que local é esse que eu voltei, moleque, voltei pra cá, sobe, tuba, sobe, ah, não acredito nisso, galera, porra, eu pensei, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, galera, vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui, olha isso aí, 9k de ouro aí, show com mais 21, 600, vamos com 600 aí, mais duas missões que nós completamos aí, galera, ó, 15 com 45, tá bonito, moleque, tá bonito, beleza, show de bola, chegamos no rank 20 aí, ó, ah, não, aí, bem mole, não é pra ter jogado com um, mas é pra ter jogado com outro, então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vai botando aquele like, tamo junto, abração, fui! E aí